Olá pessoal, revista Dávila no ar e hoje cheio de novidades e festas. Bom, vou começar com uma novidade para vocês. A partir dessa semana, toda quinta-feira, o programa estará com uma hora de duração. Exatamente, traremos aqui também os nossos fuchicos. Fuchicos Dávila adoro, fuchicara adoro trazer novidades, adoro bater um papo com pessoas. E é isso aí, hoje teremos Vanessa Machado lançando o seu quadro Descomplica. Bom, agora vamos começar o nosso programa mostrando um evento que aconteceu lá no Daisho. Um evento onde mostra o empório, esse lugar tão incrível, com um nome tão querido na nossa cidade. Eu sempre falo que o Daisho é o nosso japonês preferido. E nós vamos até lá para mostrar a elegância desse lugar, a beleza desse lugar e o bom atendimento. Então, vamos até lá, empório e delivery. Daisho! 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 E o Revista Dávila está mais Uma vez aqui no Daishow Aqui, bem no setor Delivery, né Paulinho? Que delícia Mais uma vez ser recebida por vocês aqui Eu que agradeço Muito boa noite aos amigos da Revista Dávila É um prazer enorme Estar recebendo Os amigos da Tânia Dávila Mais uma vez É um prazer enorme E o pessoal já está no preparo aqui Para receber seus convidados, Tânia Nossa, eu estou muito honrada com isso Aliás, é impressionante O pessoal fica Com os olhinhos e com água na boca Quando vê essas imagens, né Paulinho? Com certeza, o pessoal gosta A gente sente que A gente pode entregar produtos com Qualidade, com grande entrega Então a gente Faz o nosso melhor Para poder Agradar todos os nossos clientes e amigos Eu fiz questão de vir aqui gravar Nesse lugar aqui do Empor Para mostrar também Que o delivery Nós temos aqui Toda a organização do delivery Todo o processo do delivery Agora Não só Próximo ao centro Ou seja E separado Por que isso é importante? Porque agiliza, né? A entrega Com certeza, né? A nossa entrega Ela caiu de 120 minutos Para 55, 60 Então, ou seja A gente tem conseguido Bastante êxito Por estar melhor centralizado Aqui na Cidade Nova Então isso ajudou muito A logística E uma operação Só dedicada ao delivery Também facilitou muito Tanto para a retirada Quanto para a entrega Paulinho Quero te agradecer Mais uma vez Por essa confiança Por poder estar aqui Por poder levar o nome do Daisho A todas as pessoas Primeiro lá de casa E por esse pessoal Que eu vou receber aqui hoje A gente te agradece, Tânia Você sabe que Além de tudo Somos amigos há muitos anos E é sempre bom contar com você Dentro da nossa casa, Tânia Tânia Bom, gente Eu estou aqui ao lado De uma pessoa Que conhece de verdade Tudo de vinhos Sato Me fala Como foi esse aprendizado Para chegar aqui E ter tanta propriedade Passar para os clientes Do Daisho Que é uma responsabilidade Muito grande Passar o teu conhecimento Para os clientes do Daisho A trajetória do vinho Ela é sempre complicada Porque você nunca vai entender Tudo sobre vinho Você sempre vai pegar o vinho E vai desvendando ele Então cada vinho É uma sensação nova Cada vinho Você vai ter uma experiência nova Então a gente tenta trazer sempre o melhor Para os clientes do Daisho E me fala um pouco Da quantidade Eu fiquei admirada Com a quantidade De rótulos Que ele trouxe aqui A disposição Da clientela dele Assim Hoje a gente tem rótulos Basicamente do mundo inteiro Então a gente tem francês A gente tem português Americano Neuzelandês Então a gente tem uma variedade Muito legal Mas muito legal mesmo De vinhos Hoje a gente está com os portugueses Aqui que a gente está degustando Que traz uma sensação Bem legal também Eles são uns vinhos Assim de entrada Mas são ótimos vinhos E me fala uma coisa O custo-benefício Desses Dos vinhos Por exemplo Que você está servindo hoje O custo-benefício deles São vinhos Assim de A partir de 54 A gente está com uma seleção De vinhos portugueses Muito legal A gente conseguiu Uns preços bem bacanas Para as uvas Que a gente tem hoje aqui A gente tem o Inove Que é um aragonês Com xerrá A gente também tem o Avis Português muito bom Bem equilibrado A gente também tem o Seda Que ele é um blend Bem legal de vinho De castas tintas Então a gente tem Uma variedade de vinhos aqui Que agrada todo o público Bom, então é garantido Bom vinho Boa comida O Daisho arrasando sempre, né? Ah sim A gente sempre toma cuidado Para sempre entregar o melhor Agora nós estamos aqui com a sócia proprietária Aqui do Daisho A Jamila Uma querida Que eu, gente Conheço há pouco tempo Não vou falar que há muito tempo Mas conheço desde pequenininha Pode se dizer E aí Jamila Feliz Vendo a tua empresa Num novo momento, né? Ai Tânia É um prazer Primeiramente Receber vocês aqui E eu acho que Muito feliz Muito feliz com a Casa Nova Muito feliz com esse conceito novo Que a gente está propondo Para a cidade O delivery O nosso delivery Eu acho que merecia Estava precisando de um espaço Para a gente conseguir atender Conseguir repassar um pouco Da experiência que a gente tem no restaurante Também para o cliente Através do delivery, né? E junto a gente trouxe a loja Trouxe o Empório Para complementar Para melhorar Melhorar ainda mais a experiência do cliente com a gente Separar as operações Deve ter sido muito bom para vocês Muito mais funcional Porque agora inclusive demorou Diminuir o tempo de espera É, a intenção sempre foi essa, né? A gente acelerar esse processo Diminuir o tempo de espera para o cliente Conseguir trazer essa rapidez Para o produto chegar com qualidade Chegar fresquinho Então a gente trabalhou muito Com muito cuidado na embalagem Estudou, né? Então teve alterações no cardápio Para a gente adaptar ao serviço delivery Que é diferente de um serviço de salão? Sim, tivemos Estamos, né? Adaptando tudo isso Estudando E assim, sempre Pensando em trazer melhores opções Trazer mais experiência E mais novidade para vocês Apervençoando cada vez mais, né? Com certeza A gente sempre está em busca dessa inovação Obrigada, Jamil Obrigada, eu imagino Apervençoada 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 Dentro é delivery, se você quiser alguma coisa, você liga para lá e você será extremamente bem recebido, bem atendido e pode passar lá e pegar a sua comida maravilhosa do mesmo jeitinho que você encontra no restaurante. E aí, se você quiser aproveitar, comprar um azeite gostoso, uma variedade, rótulos de vinho, enfim. Agora, nós vamos dar uma pausa nos eventos e vamos mostrar para vocês o Shopping 13 de Maio. Um lugar tão aconchegante no centro da cidade, um centro de compras que terá agora um hortifrute. Acompanhem comigo essa visitinha que eu fiz ao 13 de Maio. Então, pessoal, além de todo o conforto que vocês podem encontrar aqui no Shopping 13 de Maio, tem até um espaço que diz, olha só que bacana, você pode fazer a sua festa, a festa do seu filho aqui. Ah, assim como foi a da Caia, minha neta, olha só que lugar, que espaço incrível. Brinquedão, um espaço incrível para o pessoal ficar à vontade para comemorar o aniversário, para comemorar qualquer festa infantil. Então, já sabe, hein? Vem para cá, para o Shopping 13 de Maio. Comemore o aniversário do seu pequeno aqui. Gente, festa com muita música, com muita gente bonita, com semijóias da CIS. Foi isso que aconteceu lá na Granolata. Vocês já conhecem, vocês já estão acostumados a ver aqui no nosso programa e ver na grade essa loja tão charmosa, tão saudável, lá da Ju, minha querida. Então, vamos até lá para ver o que aconteceu. E tinha a Ju também cantando. É isso aí, Juliana Alves com aquela voz maravilhosa. Acompanhem comigo. Acompanhem comigo. Ela acabou de me dizer que é festeira, e é mesmo. Então, estamos comemorando aqui na Granolata o Niver da filhota Juliana e o aniversário também da loja. Ju, muita comemoração. Eu adoro, né? Eu gosto de festa, não adianta. Em julho fez três anos de Granolata e eu estou juntando tudo hoje, né? Então, hoje a gente está comemorando o meu aniversário e o aniversário da loja também, né? Três anos de sempre comemoração. Pegamos um finalzinho de pandemia ali, né? E a loja realmente, em três anos, ela é um sucesso hoje. Ela é. Nossa, é muito bom ver tudo isso, ver as pessoas voltando, todo mundo que já veio desde o início de quando a gente abriu e ainda continua vindo na loja, escolhendo nossos produtos. Assim, é muito gratificante mesmo. E gratificante também comemorar a vida, né? É, isso é, isso é. Adoro comemorar principalmente a vida, a saúde, né? A gente está aqui aí firme e forte, trabalhando, acordando aí todo dia com esse prazer de vir de trabalhar, de ter a família, de teus amigos. Então, vamos comemorar mais um pouquinho. Vamos comemorar! É um brigadeiro, ó! 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 E eu encontrei o Roberto, gente, eu preciso contar pra vocês, ele faz um brownie, que socorro, que brownie é aquele, Roberto? Isso aí, é um brownie sem açúcar, sem glúten e sem lactose, com bastante cacau, bem chocolatudo. É uma delícia, gente, fantástico, amei. E brigadeiros, realmente tu faz um trabalho de confeiteiro, não só o confeiteiro, né, o normal, como também alguns produtos que não tem esses ingredientes. Isso, tem bolo também, sem açúcar, sem glúten, a gente quer pegar um pouquinho de tudo, né, pra todo mundo aproveitar essa parte da doçura do mundo, né? Então, e aí, você é um parceiraço aqui na Granolata, é muito bom ver esse sucesso de três anos de Granolata. Sim, sempre eu tô aqui no Granolata, ajudando a Ju, participando com o pessoal todos aqui, sempre dando uma ajudinha. Hoje eu tenho uma loja especializada em brownies, mas eu faço doce em geral. Bom, gente, então vocês já sabem, brownie saudável, é com o Roberto, e procura aqui na Granolata. Granolata, a gente tem aqui também, brownie zero açúcar. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 são incríveis, não são? Sempre muita música boa, muita gente bonita e muita coisa saudável. É exatamente isso que nós precisamos. Gente, e só pra lembrar, tem terça do grão. Agora, vamos pro intervalinho e logo, logo nós voltamos com mais Revista Dávila.